Juntos nós três, hein? Em abril, nas ruas. Enquanto isso... Puta, os caras voltou. Ae! Pois é, que forte o ódio. Aliás, foram quatro pais. Vermelhos nesse mês. Destilei amplias. Vais filosofias. Pontes arregaçando como a usina. Que belo monte. Pretos no tubo. Sem morte. Foi jogamento. Era uma questão de sorte. Eu me filmo a questão de tempo. Cantei como Rossuna. Gornete louca. Onde parede sem ouvidos. Cotovelo tem boca. Tá tudo errado. Cruel. Incrível. Meu papel. Vem ser invisível. Tipo o selfie dos 10 céus. Sem voz. Sem punch. Sem back. Sem repeat. Os outros já é diamante. Nós queremos dinamite. Sou Mandela. Sou Fela. Sou Marighella. As armas são bandidos. Pela liberdade. Só por ela. Século cortando a noite. Não há sorte. Sem maldade. Sou eu mesmo. O xingarão. Cala um pouco. E faz metade. É isso mesmo. Que eu não aguanta. Os três temores. Tá chegando. Essa aqui. Tá bom